Saia só, na manhã, tão bonito e tão forte E um dia, de adeirinho, Deus será, minha sorte Saia a noite, e as estrelas refugentes E as estrelas refugentes, vão matando o céu Dizendo Deus é real, Deus é real, é real, é real Ele é real, Deus é real, é real, é real No sorriso de criança, ele mostra a esperança E no brilho de seus olhos, mostra a luz e volança No abraço, no abraço, e o irmão, ele mostra a emoção No balanço, em balanço, a saudade, a saudade Do amor, sinto sua mão, por isso Deus é real Ele é real, é real, é real Ele é muito real E um dia, 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 Dizendo o dia, 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 dia. Legenda por Sônia Ruberti